Pô, foi mal aí pelo outro áudio, parei de ouvir de novo pra gravar esse, mas a questão é a seguinte, eu já vi em igreja, lembrando do pastorzão aqui, eu já vi um monte de vezes em igreja gente falando que antes de ir pra igreja tinha um monte de vinil, tinha a discografia inteira dos Beatles, mas aí quando chegou na igreja falaram pra eles que eles tinham que se livrar de tudo que é do mundo e focar em Deus e aí eles jogaram fora todos os álbuns, jogaram fora todas as coleções que eles tinham e aí eu queria saber o que vocês acham, se crente é mentiroso, não tinha os álbuns bosta nenhuma e fingem que tinha os álbuns pra parecer que eles saiam muito espirituais e se livraram dessas coisas, ou se realmente o mundo perdeu muitos álbuns dos Beatles porque muita gente virou crente eu não sabia disso o pastorzão contou aqui que tinha um dia uma noite lá de sábado que as pessoas levavam as coisas do mundo e tinha muito filme pornô, revista de mulher pelada, essas coisas assim puta, que encargada né, puta, quanta coisa boa deve ter se perdido ali cara, eu acredito muito assim, eu acho que é muito possível porque realmente assim, eu lembro que quando eu era criança tinha muito esse papo de que Yu-Gi-Oh! era do demônio, Pokémon era do demônio então tipo, se o cara tá dentro de uma igreja e a gente sabe que dentro da igreja a galera é um pouco agressiva em relação a isso, eu acho muito possível ter acontecido nossa, mas bizarro né, porque qualquer coisa pode ser do demônio, qualquer coisa grande pode ser do demônio, porque tá, Coca-Cola é do demônio, tá, mas o que é Coca-Cola, se eu não tomar Coca-Cola, o que é que ela infla na minha vida? Alô Diabo, ao contrário, é Alô Diabo, vamos falar nossa, e daí? Pois é, você tá falando Alô Diabo o Diabo tá mandando Alô por latas de refrigerante, quer dizer esse é o seu grande plano? Cara, é engraçado né, como a igreja evangélica tem hoje em dia né, não sei como é, no passado a católica teve também, olha aí, cruzadas mas é o poder de convencimento muito grande, porque eu lembro lá em Santa Cruz do Rio Pardo, lá, tenho família lá frequentava muito e tinha uma época que o Circo do Tubinho que é um circo, é um circo, então é itinerante, mas assim, ele é um circo diferente porque ele é tipo um circo de teatro, então todo dia tinha uma peça diferente tinha um dia que era drama e outro dia que era comédia mas assim, sempre coisas muito boas, sempre coisas muito engraçadas e às vezes um pouco picantes né, como o padre gostava de dizer e aí o padre, o circo ficava em frente à igreja e aí o padre começou a fazer campanha contra o circo falando, nossa, não vão no circo, que isso daí não faz bem cara, o Tubinho ficou tipo, mano, acho que a maior temporada da história em uma cidade foi lá assim lotando e era incrível assim, e é isso mas você acha que influiu o padre falar, não vão e aí a pessoa ir? exato, falar, mano, o que que tem lá, quero ver aí o cara ia lá, era bom pra caralho, ficava convencido, entendeu? mas se fosse o pastor, ele ia falar que se você fosse, ia queimar no fogo do inferno e aí, porra, pro cara conseguir fazer, sei lá, e queimar os discos, velho esse cara tem um poder de convencimento absurdo é que nem, mas vai lançar uma série na Netflix muito boa sobre tiranos já assistiu a série? não, não saiu ainda na Netflix, vai sair mas você já acha muito boa? não, a muito boa temática ah, bom que é, a temática é sobre os tiranos, né falando sobre como eles convenceram nações a fazer atrocidades ou ficarem no poder, como se mantiveram no poder e tal e eu acho que tem uma parada mesmo tipo, religião é a mesma coisa é uma fé cega que você pega o teu disco dos Beatles que você ama e você queima, velho e é muito louco eu tenho uma fascínio muito grande por isso porque, realmente, como que você faz uma massa de milhões de pessoas e ali dentro deveria ter mais pessoas pensantes e transforma tudo em ovelha, né inclusive é o termo que eles usam na igreja, né pra levar pra onde você quiser é, porque a ovelha é o bicho mais passivo do mundo, né, cara você fala, vai pra lá, vai pra lá não, e isso é um bagulho que é fascinante por mais triste e assustador que seja mas, por exemplo, Hitler, ele foi eleito legitimamente, cara ele ganhou uma eleição, cara não, mas não só ganhou uma eleição como ele quase dominou o mundo, né é, então assim, mas as pessoas tipo, hoje a gente sabe que ele é um monstro que não faz o menor sentido e às vezes a gente faz certas comparações com certas pessoas por aí as pessoas ficam nossa, mas você tá exagerando fala, não, as coisas o Hitler não começou falando assim vou matar judeus entendeu? ele não lançou essa ele não fez uma campanha, né ele não foi a campanha vote Hitler, vou matar judeus eu vou melhorar a economia e matar judeus porque os judeus foi muito depois, né tipo, eles começam, acho que, a matar judeus em 42 já, no meio da guerra ele tá no poder há muito mais tempo mas bizarro mesmo eu acho isso fascinante tanto do lado do cara que consegue manipular quanto do cara que é manipulado, né caraca, como que você foi tão manipulado pela igreja você realmente achou que é que às vezes você nasce tão dentro de uma cultura que aí meio que, beleza até entendo mais mas tem uns caras que não eram daquele lugar e foram, né é que assim eu acho a igreja mais fácil você manipular porque a igreja algumas igrejas não tô generalizando nossa, é muito chato ter que explicar isso porque sério, velho que dificuldade pô, se eu tô falando mal de alguém e você não é assim então tá bom parabéns, tá ligado mas assim, o fato é que algumas igrejas elas fazem um terrorismo, né é tipo, velho se você não fizer isso você não é um de nós então você não vai pro céu tanto que as discussões que a gente tem nos vídeos é sobre não, você não pode dizer que um ateu que faz o bem vai pro céu porque no livro tá escrito que não vai então eu posso ser um cristão merda uma pessoa horrível mas sou cristão então eu vou pro céu já garantiu o meu não é? tanto que as pessoas elas, em muitas igrejas por aí compram tijolo no céu compram vassoura de Jesus e acham que isso é o suficiente vassoura de Jesus sacou? o cara é o que? vai jogar quadribol, porra? é porque é vassoura ungida eu não sei qual é que é a da vassoura mas muito otário, né? mas assim é muito mais fácil quando você fala pro cara assim olha vem comigo que senão você não vai entrar no céu eu acho uma ameaça tipo, muito digna é isso você pode falar o que você quiser porque você ainda é o mensageiro o tradutor daquela escritura agora o Hitler realmente mexeu no bolso da galera ali porque ele conseguiu convencer a galera de que um problema econômico tava ligado a uma certa raça específica o que é muito louco é não além disso tipo eu acho que ele deu voz a o que muita gente pensava que é uma das características mas ele cara foi eficiente assim eu não sei agora exatamente como é que se deu mas a Alemanha tava fodida a Alemanha ficou a balada, né? não, porque a Alemanha perdeu a primeira guerra e ficou na merda não tinha uma das coisas que eu acho que aconteceu com a Alemanha foi que todo o ouro da Alemanha ela teve que dar pros aliados e naquela época você dava lastro pro seu dinheiro com ouro como é que você dá lastro na época, mano eu lembro eu lembro eu sei da história que o cara acendia a fogueira com o dinheiro porque o dinheiro não valia nada não tinha lastro pra se esquentar no frio e transformar eu sei que não foi só ele óbvio que teve uma sucessão de líderes e tal mas ele transformou quase numa puta potência também junto com todo mundo lá com aquela galera bacana em 30 anos numa puta potência que quase dominou o mundo se talvez não fosse os Estados Unidos talvez tivesse dominado tá ligado? então e a Rússia ali talvez um pouco mas assim se ele tivesse se concentrado em frontes mais precisamente ele vacilou aí pelo menos teve 3 mas ele era ele era muito mais poderoso ele era muito mais poderoso militarmente que os outros cara, mas o Hitler eu fico puto com ele assim porque nossa ele tá muito preocupado é o antissemita chato ele era chato não, não, não porque cara assim 150 anos antes Napoleão tava ali também dominando a Europa aí Napoleão onde foi a queda dele? foi quando ele foi no inverno invadir a Rússia aí ele perdeu e acabou o Império Napoleônico 150 anos depois Hitler fala vamos invadir a Rússia no inverno vamos ver o que que dá caralho já fizeram isso espera 3 meses espera 3 meses cara e tecnologias absurdas pra um monte de coisa não sabe fazer um bom casaco acho assim acho demais pelo amor de Deus o inverno na Rússia é um negócio real até hoje o cara não sai na rua na época do inverno inclusive tem uma história que meu avô me contava muito legal quando eu tinha 10 anos de idade adoro essa história que me lembra do meu avô eu tinha 10 anos de história me levou no museu da segunda guerra mundial e aí eu lembro que na volta do museu me deixando em casa quase chegando na minha casa ele começou a contar uma história seríssima da invasão do Hitler a Rússia como os russos deixaram os países e foram entrando mais pra dentro em direção a Ásia pra Alemanha invadir e não ter mais comida não ter mais casa eles botaram fogo em um monte de coisa e tal e eles ficarem porque o cara invadia e roubava comida roubava tudo né casaco meteram fogo um monte de casa não sei o que e tal e aí os caras foram entrando e tal e aí meu avô foi me explicando essa história eu com 10 anos inocente e tal ele falou inclusive uma coisa muito importante que inventaram nessa guerra foi que cara era tão frio tão frio que congelava tudo congelava tudo inclusive os caras morriam porque o cara ia cagar e congelava cocô no meio assim porque era muito gelado e aí eles tinham que enfiar um palito ali no meio e foi assim que inventaram o sorvete só cocô todo um um setup enorme pra fazer essa piada horrível cara meu avô me contou essa piada eu não conseguia parar de rir porque eu tava muito esperando tipo ele tava mó sério tava Discovery Channel o bagulho tá ligado History Channel contando detalhe por detalhe certinho aí o cara me conta isso foi a última coisa que ele me disse pra me deixar em casa tá ligado então tipo eu fui embora do carro dele pra minha casa com essa assim no pôr do sol assim e tipo sei lá uns 3 anos atrás assim antes dele morrer eu contei recontei essa história porque isso nunca saiu da minha cabeça claramente 20 anos depois eu sei essa história e aí ele riu quando eu contei a história e aí ele falou eu falei essa história mesmo? eu falei foi é boa é boa aí fica a dúvida se ele desde o início sabia que ele ia acabar no só coco ou se ele tipo puta tá chato aqui eu vou botar um final melhor ele não tá entretido o suficiente mas de qualquer forma achei muito boa a história fala André ok Transcrição e Legendas por Quintena Coelho